Não consigo fazer cara de brava. Salve rapaziada do Integral TV, Rafael Brandão aqui com vocês, com a minha super hiper cocteleira do Transformers. O Maurício gostou, né? Da hora, né? Se liga só rapaziada, o Maurício chegou aqui na hora que a gente está indo para o treino, então eu vou montar aqui meu pré, pós e intratreino e vou mostrar para vocês. E hoje a gente vai fazer um treino de posterior e glúteo, eu acho que é posterior e glúteo que eu tinha combinado com o Horst. Com o Horst lá na Ako, então a gente vai montar aqui e vamos para lá rapidinho que ele já está me esperando. Essa aqui é uma cocteleira nova da Darkman, que na realidade ela vem assim, mas como eu tenho umas 3, 4 cocteleiras dessa, eu pego as partes debaixo das outras e vou encaixando aqui. Então vamos lá, galera. Então agora eu vou começar aqui o meu intratreino. Vou colocar aqui 5, 10, 15, 20 gramas de minohad, 20 gramas de vitamina e 10 gramas de creatina. Então isso aqui, intratreino. Agora vamos montar o imediatamente após o treino. 20 gramas de minohad, 20 gramas de minohad, 20 gramas de creatina, 200 gramas de suicide, 25 gramas de terror. Vale mais. Vai espremendo, amarecer e 20 gramas de glutamina agora, 20 minutos após os aminoácidos, 30 gramas de isoídro e aqui o nosso pré-treino, vocês já sabem que isso aqui não precisa de coqueteleira então direto na goela, eu gosto de levar ele para tomar lá na hora que for começar o treino porque ele faz um efeito bem rápido e outra coisa que eu queria falar para vocês, galera você que é viciado em Évora, assim como eu, experimenta esse sabor que é o algodão doce sério, você que gosta de algo bem doce isso aqui, eu queria tomar até nas minhas refeições só que aí eu vou tomar muito pré-treino durante o meu dia, não vai dar certo mas sério, é o melhor sabor que tem, para mim no momento, é o de algodão doce então experimenta e se você gostar, manda uma mensagem para mim no Instagram que eu quero conferir, é o melhor esse aqui, faz assim com a câmera é beleza tanto que eu abri ele semana passada e ó vambora para a academia? bom galera, então vamos lá para a academia que o Rashi já está me esperando, manda uma mensagem e é a primeira vez que ele chega antes de mim ó, tá olha aí, quem chegou, estava na espera Fiquei esperando o cara aqui uma hora já cumprimentei ele, mas tem que ter no vídeo, vai ficar bonito bom, fala aí perninha? o cara vai me fazer treinar perna hoje no estilo brandinho já sei que eu estou ferrado, né vamos lá mas vamos lá preparado? aqui para isso bora e aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Só não vou valer essa panturrilha aí que ontem eu treinei muito pesado Fiz séries e séries de panturrilha tanto em pé quanto sentado Hoje E aí Para acompanhar essa panturrilha tanto em pé E aí E aí E aí Sem treinar E aí 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 Então E aí 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 Galera, treino finalizado Vou tomar aqui Não abriu Não tá abrindo Dá pra quem tem É muito pó O que é isso? Glutamina, creatina e amino acid 30 gramas de cada É isso mesmo? É Não façam isso em cada 30 gramas de cada Não façam isso em cada Você não tá amanhã Quase não Um potinho cada 2 dias É gostoso, eu tomo com a comida Toma toda hora essa porra Pegou bem pegado Tanto é com dificuldade de esticar a perna Embaixo aqui sim É Bom, então a gente começou o treino lá na cadeira Flexora, fez 7 serves Aumentando Aumentando a carga Progressivamente Depois stiff, mais 7 serves Aumentando a carga também Aumentando a carga Aí depois a gente foi pro vertical Na máquina, no hammer Lá a gente continuou com o mesmo peso Do início ao fim, mas fez bem controlado Unilateral Aquela máquina é boa Mas quando você Se você faz ela muito rápido Muito pesado Você perde um pouco da ação É, você puxa Impulsiona Pra lombar e pro glúteo, né Você dá aquele tranco Então é melhor A gente optou por colocar uma carga razoável Fazer bem controlado Com contração muscular Do início ao fim do movimento E pra finalizar a gente foi na mesa, né Na mesa, verdade Ali foi mais de 7, né Foi mais de 7 Ainda porque a gente ficou querendo fazer uns vídeos no final Pelo celular Acabou sendo umas 10 séries aí praticamente E depois o estímulozinho na panturrilha? Só o Rafa que precisa Guzão Não, uma dica bem legal pra galera É quando for fazer exercícios de femoral Em que o apoio fica na parte de trás aqui da perna Tenta deixar o seu pé mole E fazer a contração somente com o femoral Sem deixar a panturrilha e o pé contraído Tenta isolar o femoral dessa maneira Deixando os pés soltos Você vai ver Se você tentar essa dica no próximo treino Volta aqui e comenta o que você sentiu A diferença do pump e do recrutamento Nesses exercícios Bom rapaziada Então é isso daí No próximo vídeo a gente vai Voltar a falar pra vocês Um pouco mais sobre a dieta do Horst E do campeonato dele Verdade Fazer umas poses pra vocês também Acompanhar a regulação A galera já vai saber o campeonato Já vai saber como que tá o físico Quantas semanas do campeonato Então galera Se inscreva no canal Curte o vídeo Compartilha E aí É Cavalo bom Se mede pelos dentes É essa a frase Qual que é a frase Cavalo dado nos olhos dentes Não Não é essa não Não é essa É essa O que você te falou é Tem outra Qual que é a outra Não sei É outra Qual que é a outra Deixa eu perguntar pra minha avó É outra É outra